A Tua E Dão A Tua E Dão A Tua E Dão Sempre em Abenita Tua E Dão A Tua E Dão Sempre em Abenita Tua E Dão Eu me muero de pena De Tua E Dão Sempre em Abenita 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 Tua E Dão A aleita Tua E Dão Alá, 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 alá Quando se vai ando olor Quando se queda amor Quando se vai asustera Quando se vai ando olor Baila, 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 báilame Esta roupa é a guitarra que eu sempre cantare, que eu sempre cantare Esta roupa é a guitarra que eu sempre cantare Que só vim en amolarte Que só vim en amolarte Que só vim en amolarte Que eu sempre cantare Que eu sempre cantare Que eu sempre cantare Como se pode ir a bailar Baila, 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 baila Baila, baila, baila-me, esta lupa se lutará que eu sempre cantarei, que eu sempre cantarei, que eu sempre cantarei. A rumba da rada que está se casando, é uma rumba flamesca, que todos os filhos vão rar, A rumba da rada que está se casando, é uma rumba flamesca, que todos os filhos vão rar. Baila, 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 solo o bebê baila, 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 baila. Eu te quero descanar, tu solito não me dirá Vas em tu, vas em tu, e não me chamas Eu te quero descanar, tu solito não me chamas Bailala, 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 só com ti bailala Bailala, 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 só com ti bailala E xa, tu, chega assim, esta maneira Eu te quero descanar, tu solito não me chamas Porque é muito apreciado, por isso não te perdoa E xa, tu, chega assim, esta maneira Não teme a culpa Amor de incumplimentar, amor do meu passado Bailala, 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 bailala Bailala, bailala, bailala Porque eu te quero descanso, eu te quero descanso Vem, saudina, bailala, bailala Vamos kaes미 Obrigado.